E aí pessoal, quero fazer um alerta pra vocês, eu achei que esse filme, principalmente sendo um filme alemão, que é de um livro alemão, né, O Perfume, mas na Netflix a gente tá achando ele ali como O Perfumista, que é um filme alemão, que eu já assisti a série que também era O Perfume, o nome, se eu não me engano, que era uma série bem interessante, que sim, ela tinha bastante a ver com o livro original. Também tem Perfume, a história de um assassino, que é um filme americano maravilhoso, que eu adoro, conta uma história ali bem fiel ao livro e é muito bom, mas o que eu posso falar desse filme horrível que a Netflix tem ali, que, meu Deus do céu, gente, é um filme horrível, ele até tenta te passar, assim, uma sensação de efeitos como se aqueles cheiros tivessem te dando uma coisa a mais, assim, que nem o rapaz ali sentia, mas é horrível, um filme realmente muito ruim. Preciso alertar vocês de não perder as suas horas, uma hora e meia ali, uma hora e quarenta do teu dia, porque não vale a pena. Infelizmente.